Para a associação dos cadeirantes de Teresina, a falta de acessibilidade ainda é um obstáculo diário na vida deles. A gente chega com transporte e não tem acessibilidade nenhuma. Nas calçadas sempre tem os carros, as motos, não tem como a gente passar pelas calças, tem que passar junto com os carros, correndo risco de ser atropelado. Em Teresina existem oito transportes eficientes, adaptados para os cadeirantes, mas o serviço só funciona de segunda a sábado. Maria de Fátima é cadeirante há três anos. No bairro Bocambinho, onde ela mora, encontramos mais dificuldades. Para ela, ir na casa da vizinha, que também é cadeirante e fica a poucos metros, é preciso ter muita paciência e a ajuda do pai. Ela que depende completamente de mim, eu já me sentindo muito cansado, porque é devido à idade, mas daqui a quatro, cinco anos como é que eu estou? É muito complicado, você não consegue nem atravessar para o outro lado da rua. Nossa equipe foi dar uma rápida volta pelo centro de Teresina. É impressionante, em quase todas as esquinas, encontramos exemplos de desrespeito às leis. A calçada desta loja tem três vagas para cadeirantes, mas quem estaciona consegue andar normalmente. A desculpa é sempre a mesma. Aqui o senhor estacionou em cima do cadeirante, o senhor não ouviu? Vi sim, é rápido, foi rápido aqui. Quando ele sai, em menos de um minuto, outro motorista estaciona no local. Este também não é cadeirante. Quando o cadeirante encontra acessibilidade nas ruas de Teresina, ele enfrenta outro obstáculo, a falta de educação de alguns motoristas. Esses exemplos aqui são comuns e o mais grave é que não existe fiscalização. Fiscalização. O flagrante foi feito a poucos metros da prefeitura municipal. O Flanelinha, que trabalha na rua, viu quando o motorista estacionou, há quase uma hora atrás. Está com 40 minutos em torno. Passou ninguém desse trânsito? Passou ninguém. E é um proprietário que você conhece? É funcionário da Receita Federal. Em nota, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, ESS-TRANS, informou que está sempre com agentes de trânsito realizando a fiscalização. Mas os condutores precisam respeitar o espaço das pessoas com deficiência, pois esse é um direito adquirido por lei.